Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho da continuação de Vertex Groups, só que a gente vai falar, na verdade, sobre pintura de peso. O que é a pintura de peso? A pintura de peso praticamente está relacionada à influência da deformação de uma malha. Essa influência, o Blender usa a seguinte anotação. A cor vermelha quer dizer que o objeto está com influência máxima para deformar. Quando ele está azul, quer dizer que ele está com a influência mínima. Seria mais ou menos a analogia de quente e frio. Então, quando o objeto está, no caso, na cor vermelha, ou quente, digamos assim, quer dizer que ele está com a deformação dele no máximo. Quando ele está no frio, na cor azul, ele está na deformação mínima, ou seja, na verdade, sem deformação. E cores intermediárias também podem ser utilizadas para representar isso. Tá, onde que eu vejo isso? Quando você dá o Ctrl-P, com pesos automáticos, ok? Lembrando que o que eu expliquei, ele vai criar... Opa, cliquei errado aqui. Ctrl-P, com pesos automáticos. Ele vai criar para nós os grupos de Vertex. Expliquei isso na aula passada. Ok. Aí, o que ele vai fazer? Como que eu vejo essa influência? Você, com o objeto selecionado, você aperta a tecla Ctrl-Tab. Ou, o que você pode fazer? Aqui no modo Object, você entra no modo Wave Paint. Wave Paint é a pintura de peso. Quando você entrar, é a mesma tecla, ok? Tá, só que se você perceber, você não consegue clicar nos ossos. Quando eu clico, ele sai. Tá, qual que é o segredo desse modo? O segredo desse modo é o seguinte. O esqueleto, ele tem que ficar em modo Pose. Então, coloque o esqueleto em modo Pose. Que é aquele modo para a gente fazer as poses, certo? E daí, você clica no objeto e você coloca o objeto em Wave Paint. O meu já está. Aí, eu consigo, com o clique direito do mouse, clicar e ele vai mostrando para mim a influência. Olha o que está acontecendo aqui. Quando eu clico desse da ponta, ele mostra qual é a área de influência. Que tem a ver com o Vertex Group dele. Então, perceba que quando eu clicar em outro, ele muda o Vertex Group. Então, quanto mais vermelho, quer dizer que eu tenho mais influência. Quanto mais azul, quer dizer que eu tenho menos influência. Então, vermelho é influência máxima. E azul é influência mínima, ok? E cores intermediárias, ele, no caso, quer dizer que é uma influência intermediária, ok? Tá, mas esses cálculos aqui foram feitos pelo Blender. Ou seja, foram feitos de forma automática. Ele sempre acerta? Não, nem sempre ele acerta. Pode acontecer de algumas vezes eu ter que corrigir isso, tá? Ou o que pode acontecer também de você mesmo querer fazer a sua pintura. Então, vou mostrar nessa aula como eu posso fazer a minha própria pintura de peso. Sem usar a pintura automática, ok? Como que eu faria isso? Então, vou voltar para o modo objeto. Vou separar esse objeto com Alt e P. Vou dar Clear and Parent. Ou seja, no modo Pose ele não está mais junto, ok? Não está mais junto, certo? Vou deletar os Vertex Groups, ok? Vou deletar os Vertex Groups. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a malha. Selecionar o esqueleto. Opa, deixar o esqueleto também em modo objeto. Então, a malha em modo objeto. O esqueleto em modo objeto. Clica primeiro na malha. Clica depois no esqueleto. Ctrl P. Só que aí você vai escolher a opção With Empty Groups. O que isso quer dizer? With Empty Groups. Vou clicar aqui para vocês verem. Tá. O que isso criou para mim? Isso aqui criou também Vertex Groups para mim. Mas são Vertex Groups vazios. Tá. Quer ver? Edit Mode. Vou agora, por exemplo, pegar... Deixa eu pegar aqui. Tecla A. Bonnie Select. Aí, ó. Você percebe que ele não selecionou nada. Então, ele criou grupos vazios. O que isso também quer dizer? Quer dizer que eu não tenho deformação, ó. Se eu entrar no modo Pose, eu não tenho deformação, ó. Eu não tenho deformação. Tá. Como que eu posso agora vincular um osso a uma malha? Você tem duas formas. Você poderia associar vértice a vértice manualmente. Ou você pode usar pintura de peso. Tá. Vamos ver primeiro a forma de pintura de peso. Tá. Para usar a pintura de peso, você tem que deixar o objeto, o osso no modo Pose. O esqueleto no modo Pose. Aí, o objeto, você entra no Wave Paint. Aí, você escolhe qual osso você quer pintar. Ok? Eu vou, por exemplo, querer pintar esse daqui. Dá até para testar, ó. Se ele tem influência, ó. Estou apertando o R ou apertando o G. Eu percebo que esse grupo aqui, ó. Não está fazendo o que eu quero, ó. Tá. Como resolver isso? Para resolver isso, você vem aqui na esquerda. No menu Tools. No menu Tools, você tem o Brush. No Brush, você tem o Blend. No Blend, você tem várias opções. Hoje, a gente vai usar só duas. Eu vou usar a Subtract e a ADD. A Subtract é quando eu quero tornar ele mais azul. Ou seja, eu quero reduzir a influência. O ADD é quando eu quero aumentar a influência dele. Aumentar a influência dele, eu uso o ADD. Ok? Fica mais vermelho, avermelhado. Tá. Além disso, o que eu posso fazer, então? Tá. Uma coisa que vocês vão ver para pintar. Por exemplo, vou colocar aqui a ADD para vocês verem. Tá. O que pode acontecer? Por exemplo, eu estou nesse osso. Sem querer, eu começo a clicar aqui, ó. Cliquei com a esquerda aqui. Então, olha o que acontece, ó. Tá. Por que isso aconteceu? Isso é mais ou menos como se você, na sua casa... Deixa eu dar agora o Ctrl Z. É mais ou menos na sua casa como se você fosse pintar uma janela sem usar aquela fita de referência. Pode espirrar a tinta, pode que a tinta da parede invada a tinta da janela, ou a tinta da janela vai respingar na parede. Aí você costuma fazer o que? Você compra uma fita adesiva para isolar. Para quando você pintar a parede ou pintar a janela, uma tinta não invadir a outra. Certo? Eu tenho esse mecanismo também no Blender. Esse mecanismo é esse daqui, ó. Esse mecanismo, ele chama de seleção de face para pintura. Quando você clica nele, parece como se ele entrasse em um Edit Mode, ok? É como se ele entrasse em um Edit Mode, ó. Só que é um Edit Mode só para selecionar faces, ó. Aí, só que é um pouquinho ao contrário da fita adesiva. A fita adesiva, praticamente, você isola onde você não quer que pinta. Aqui é ao contrário. Você seleciona onde você quer pintar, ok? Então, por exemplo, esse osso aqui, eu quero pintar esse lado, esse lado, esse lado e esse lado aqui. E aqui em cima. Olha, aconteceu uma coisa extremamente interessante que eu deveria ter tomado cuidado. Percebam que quando eu selecionei esse lado aqui, ó. Ele também está selecionando o outro. Ok, ó. Então, quando eu estou selecionando esse lado, ele também está pegando o outro lado. Tá. Isso daí pode acontecer de gerar algum problema para mim. Ó, olha o problema que está dando, ó. Ó. Estou pintando o lado esquerdo, mas ele está fazendo, na verdade, como ele está de frente, falei errado. Estou pintando o lado direito e o esquerdo que está mexendo. Tá. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu pelo seguinte. Eu tenho um mirror nesse objeto. Então, o que que é o ideal eu ter feito? Antes de entrar na pintura de peso, o ideal é eu ter vindo modo objeto, modo objeto da malha. Você vem aqui, nesse objeto aqui, e escolhe o aplicar o mirror, ó. Agora eu vou aplicar o mirror. Só vem aqui e dá apply. Isso daí é um conceito que eu já mostrei também em semestre passado. Alguém pode se perguntar, mas não tem problema eu aplicar o mirror? Não. É até ideal que você aplique o mirror antes de fazer essas partes finais, ok? Ah, mas eu precisar do mirror. É super simples você voltar o mirror. É só cortar a metade do objeto, entrar no modo edição, seleciona a metade, deleta e cria o mirror de novo. Ou seja, criar o mirror novamente é coisa de um minuto, ok? Então, eu vou voltar aqui no wave paint. Agora, ó, eu tenho isolado, ó. Eu tenho o lado direito, né? Que é esse daqui, o lado direito. Isolado do lado esquerdo, ok? Então, por exemplo, vou escolher essas faces aqui, ó. Essas faces, ok? Beleza, escolhi. Agora eu vou pintar. Eu posso adicionar ou eu posso subtrair. Eu quero adicionar, ok? Aí, como que funciona? Você vem com o mouse. Se você clicar no meio, ele não funciona, ó. Você tem que clicar na ponta, no vértice, ó. Você clica aqui, ó. Ele pinta, ó. Ah, por que ele já fez vermelho direto? Ele já fez vermelho direto porque ele tá com o peso máximo aqui, ó. Vou dar Ctrl Z aqui. Se você quiser, você pode reduzir. Reduzir aqui, ó. O peso. Põe, reduzir pra... Ou digitar aqui também, ó. Vou colocar 0.5. Agora, quando eu clico, ó. Aí, ó. Ele já não fica vermelho na influência máxima, ok? Então, eu posso calibrando esse peso aqui conforme eu desejar, ok? Além disso, eu também posso mexer com o tamanho do pincel. Basta eu pressionar a tecla F e confirmar com o clique esquerdo, ó. Tecla F. Tá. Aqui, como eu não tô muito preocupado, o objeto é simples, eu vou deixar tudo, por exemplo, no meio. Vou deixar no meio. Na metade. Vou pintar agora, ó. Clicando aqui na ponta, ó. Eu clico nas pontas dele, ó. Clico nas pontas dele. Clico nas pontas dele. É um pouco trabalhoso mesmo, pessoal. Não. Aí, ó. Vou clicar. E se você quiser reforçar, é só clicar de novo, ó. Vou clicando, ó. Então, o que que acontece? Quando é meio, quer dizer que quando é 1, eu já clico e ele fica vermelho. Quando é meio, quer dizer que eu tenho que clicar mais vezes no pincel, ó. Ó. Eu fui clicando mais vezes, ó. Ele vai deixando vermelho, ó. Se você quiser deixar tudo vermelho de vez, é só você vir aqui e deixar no 1. Aí, ó. Fica tudo vermelho no máximo já, ó. Beleza? Então, ó. Deixei e pintei aqui. O que que acontece agora? Agora, se eu apertar R, ó. Ó o que acontece. Tá. Ali ele tá deformando um pouco. A gente vai ver já o porquê. Ok? Então, ó. Beleza, ó. O que que aconteceu aqui, ó. Deu certo. Aí, depois que você pintou aqui, você... O que que você faz? Você desseleciona as faces. Então, você pode ver, ó. Quais são os ossos que estão com problema, ó. Então, por exemplo, se eu mexer esse aqui com R. O que que pode ter acontecido? Sem querer, eu selecionei algo. Então, como que eu posso corrigir? Basta você vir aqui, colocar Subtract e clicar, ó. Pronto, ó. Então, o meu foi até bom, aconteceu isso, ó. Eu mexi nesse, esse aqui veio junto. Vim aqui, escolher Subtract, clica. Aí, ó. Ele voltou, ó. Sem querer, eu devo ter deixado alguma coisa selecionada. Ok? Tá. Alt R, Alt G. Vamos pro próximo osso, ok? Próximo osso, esse aqui, ó. Ah, mas por que que tá mexendo de cima? Tá mexendo porque esse aqui mexe essa parte, ok? Esse é pai desse, então ele influencia, ok? Mas perceba que... Então, eu tenho que ir fazendo isso osso a osso pra fazer deformação, ok? Então, eu tenho que ir fazendo, por exemplo. Então, tem alguns ossos... Ó, aqui mesmo, ó. Já deu um probleminha, ó. Por que que deu um probleminha? Porque esse primeiro tá vinculado a esse daqui, ó. Mas esse segundo aqui não tá pintado em relação à segunda parte. Nem esse aqui é a terceira. E por aí vai. Então, ele tá esticando, né? O único que está vinculado é essa primeira parte da malha a esse osso. Como eu puxo um pai, todos os filhos vêm, ok? Então, eu preciso ir fazendo as pinturas, ok? Então, por exemplo, eu venho aqui e faço também a pintura dessa parte. Mas agora eu vou usar o ADD. Então, perceba que é um processo um pouco demorado, tá, pessoal? Não é uma coisa rápida fazer a pintura manualmente. Por isso que muitos artistas, o que que eles fazem? Eles optam por usar a pintura automática, ok? A pintura automática é aquela que eu já mostrei pra vocês. Então, ó, deselecionar aqui. Escolhe outro osso e vai fazendo, ok? Então, por isso que muitos artistas ainda preferem fazer de modo automático. E aí, depois eles usam o Subtract. Ou eles usam o ADD pra corrigir o problema. Porque, ó, essa estrutura aqui tem poucos ossos. E olha o trabalho que já tá me dando, ok? Então, imagina se fosse uma estrutura com, sei lá, 200 ossos, alguma coisa desse tipo. Ou seja, ia dar muito trabalho pra mim. Então, aí eu ia ficar muito tempo praticamente fazendo essa correção, ok? Eu já vi artistas que fazem a pintura tudo manual. Mas isso daí pode garantir que vai levar horas pra ser feito, ok? Horas mesmo. Então, eu recomendo até fazer sempre o automático. E aí, depois, você usa o ADD ou Subtract pra corrigir um problema. Isso daí vai acontecer, pessoal. Fique tranquilo. Quando a gente mexer com o nosso personagem, quando o nosso personagem, ele tiver, por exemplo, algum acessório, por exemplo, um cinto, quando ele tiver, por exemplo, uma espada, uma pulseira, um relógio, isso vai acontecer bastante. Aí, ó. Tá ficando melhor já, ó. Mas ainda não tá bom, ok? Então, verifica que eu tenho que ir pintando tudo, ok? E fora que eu não tô me preocupando muito com influência. Estou pintando tudo como vermelho, ok? Então, na verdade, eu precisaria também analisar se realmente tudo tem influência máxima, ok? Então, eu estou pintando considerando que tudo tem influência máxima. Só que a influência máxima, às vezes, ela pode distorcer muito o negócio, ok? Então, ó. Fiz todo o meu braço direito, né? Todo o meu braço, pintei todo o meu braço direito, usando a pintura de peso, ok? Então, uma forma é essa. Eu poderia selecionar um osso, isola, pinta. Selecionar um osso, isola, pinta. Ou seja, daria bastante trabalho. Mas essa é a forma que poderia ser feito manualmente, ok? Tem uma outra forma que é usando Vertex Group. Mas eu vou deixar isso pra uma outra aula, porque essa aqui já ficou bem longa. Beleza, pessoal? É isso que eu queria mostrar, então. Abraços. Até a próxima aula.